Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Bebeto Alves. Você também fica por dentro da exposição do artista plástico Brito Velho e aqui no estúdio nós conversamos sobre a mostra Fantaspoa Revisitado e um curso de efeitos especiais no cinema independente. E nós começamos conversando com a Ângela Dio sobre o projeto Mestres da Música Clássica que vai passar por São Leopoldo, Canoas, Caxias do Sul, Monte Negro, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Dois Irmãos e Gramado. Tudo bem? Uma grande turnê chegando. Bom dia, uma grande turnê está começando com grande alegria, um grande prazer fazer esse projeto. Ângela, qual é a ideia desse projeto? Há tempos já estávamos trocando ideias entre os colegas músicos sobre a importância de levar a música clássica às cidades do interior. Eu tenho feito isso com a canção brasileira que a gente leva para as pequenas comunidades, para as escolas públicas e aí surgiu essa ideia de levar também para igrejas preferencialmente onde as pessoas têm a oportunidade de ver compositores de séculos passados que eles nunca tiveram oportunidade. Então, por isso que optamos por esta pequena missa de Rossini. Pois é, o repertório, então, nesse primeiro momento, a pequena missa de Rossini. É, o nome é enganador. Seria Petit Messe Solenelle, em francês, no caso, que ele batizou com este nome. Mas é uma missa que dura 80 minutos, é cantada em latim. E ela foi composta de uma forma não usual, que normalmente seria orquestra e solistas. Mas ele a compôs somente para piano, órgão ou harmônio. Quatro solistas, soprano, meso, soprano, tenor e barítono. E o coro e o regente. Quem é que está com você nesse grupo que vai levar esse projeto para o interior? Certo. Está o coral Presto, de São Leopoldo. O regente Paulo Sefrim. A professora Lúcia Passos, que trabalha este coro. A pianista Cristina Caparelli, da Universidade Federal. O organista é o Alexandre Fritzin. E depois tem os solistas, que é a Rose, é a soprano. Eu sou a Meso. O tenor é o Maicon. E o barítono é o Daniel Germano. Fala um pouquinho sobre a história desse repertório, dessa composição. Então, o Giacomo Rossini, ele compôs cerca de 40 óperas. Ele é conhecido por suas óperas. E depois ele entrou numa crise bastante forte, existencial. E após três décadas, ele compôs como última obra esta pequena Missa Solene. Então, é considerada uma pequena obra-prima antes do seu falecimento. Agora ele está comemorando 222 anos de nascimento. Legal. Lembrando, então, que estão, além da Ângela Dill, Messo Soprano, Rosemaria Oliveira, que é soprano, Maicon Cassanego, que é tenor, Daniel Germano, barítono, baixo barítono, né? E, enfim, todos os outros músicos que a Ângela citou. Bom, a programação completa passa por São Leopoldo, Canoas, Caxias do Sul no dia 2 de agosto, Dois Irmãos, 8 de agosto, Monte Negro, 13 de setembro, depois Novo Hamburgo, 24 de outubro, Gramado, 5 de dezembro e Porto Alegre ainda que dia? 6 de dezembro, para encerrar, com chave de ouro, será Porto Alegre. Quem sabe a gente pode voltar aqui para divulgar com mais carinho, até fazer música ao vivo, aproveitar o piano. Com certeza, vamos lá. Será um prazer. Muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura, sucesso nessa turnê do projeto. Muito obrigada, obrigada a vocês. E confira agora a nova amostra do artista plástico Brito Velho, em cartaz, na Galeria Belas Artes. É uma galeria que não costuma ter exposições individuais, eles trabalham muito o acero, geralmente. Eles fazem, de vez em quando, salas especiais, já fizeram do Locatelli, já fizeram de outros artistas, mas muito esporádio, cada quatro anos. E fazia tempo que eles não faziam, me convidaram, fiquei muito orgulhoso, muito contente por essa menção, entende? É uma fase que já tem mais ou menos, eu acho que uns 15 anos de processo. O meu processo começou há 49 anos atrás. Em 20 anos eu estou com 69, e eu comecei a desenvolver, desde a paisagem, uma coisa mais realista, né? Como todo artista também, passei pelo surrealismo, depois veio a fase da ditadura, que eram figuras escuras. Quando terminou a ditadura, a cor voltou para o meu trabalho, e começou uma coisa lúdica, essa coisa de desconstrução da figura e reconstrução dela, né? Essa proposta de um novo mundo, de uma nova figura, brincava um pouco, já que a coisa não estava dando certo, quem sabe um novo ser iria resolver, achar soluções para a felicidade da gente e tal. Então, é uma coisa lúdica. Mesmo aqui no meu trabalho, eu sinto que houve pequenas modificações na cor, que antes eu tinha um processo de desenhar e dar uma aguada com o azul ou o verde mais escuro e em cima do desenho, para depois vir com a pintura, com a cor. Foi muito importante, durante muitos anos eu fiz isso. Faz uns dois anos para cá, eu parei de fazer isso, comecei a pintar direto na tela branca. Isso já dá um outro processo, a cor fica mais viva ainda, fica mais vibrante. Essa exposição, a Patrícia e o Ronaldo me convidaram para fazer, já fazia algum tempo, para fazer uma sala especial, nos últimos quadros. Até a Patrícia e o Ronaldo escolheram os quadros, formaram o ateliê, escolheram e tal. Mas eu diria, sim, que são uma seleção dos últimos dois, três anos de pintura mais recente. Acho que tem trabalho aqui com diferença de dois anos, entende? Então, foi uma seleção, são quadros inéditos que nunca foram expostos em outro lugar. E agora nós falamos de cinema. Até o dia 29, acontece a Mostra Fantaspoa, revisitado lá no Santander Cultural. E neste final de semana, tem também um curso sobre efeitos especiais no cinema independente. Nós recebemos aqui o João Pedro Fleck, ele que é coordenador desta mostra. Tudo bem, João Pedro? Tudo bem, Emílio. Muito obrigado pelo espaço. Quando se faz uma mostra, quando o Fantaspoa é sempre importante, poder revisitar esses filmes, porque muitas vezes passam em horários que as pessoas não têm a oportunidade de conferir. E agora vocês estão dando uma extensão a essa programação. O que acontece? O Fantaspoa é um festival que foi crescendo muito ao longo desses 11 anos. Hoje em dia ele é uma referência tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E isso aqui faz com que a gente esteja recebendo uma média de 140 filmes por ano, que acaba ficando muito condensado naquele espaço ali do festival, que apesar de longo, é 17 dias. Então daqui a pouco... O festival esse ano aconteceu quando? Foi em maio. Foi na segunda metade de maio. Então assim, muitas vezes acabam tendo duas ou três sessões paralelas. E também tem sessão durante a semana e o pessoal não pode assistir. O que a gente busca, assim, nesse período do Fantaspoa revisitado, é pegar alguns filmes que lotaram, junto com alguns que ganharam, junto com alguns que a gente sente, assim, que o público acabou não aproveitando tanto quanto poderia. Então nesse caso da amostra que acontece lá no Santander Cultural, são quantos filmes? O que a gente vai estar exibindo agora é um conjunto de 18 filmes e cada um tem apenas uma exibição. Então o pessoal que fala assim, ah, não deu pra ir... Cara, essa é a última chance que a gente dá pra o público. Não deu pra ir, é só mais uma vez. Essa é a última, assim, que durante o Fantaspoa os filmes passam duas vezes e aqueles que são selecionados acabam tendo essa participação agora sempre 15, 17, 19 nesses seis dias de amostra. E o bacana, né, que traz uma produção, no caso desta amostra, de 11 países. A gente pode perceber como está hoje o cinema fantástico no mundo, né? Assim, dá... Digamos assim, o Fantaspoa é um panorama de tudo que está acontecendo no mundo atualmente. Isso aqui é um panorama do que aconteceu no Fantaspoa esse ano. Digamos, a gente tem diferentes mostras, tem mostras homenageadas, competição internacional, ibero-americana, e a gente busca trazer um pequeno recorte de cada uma dessas mostras, até pra quem não conhece o festival, agora tem muita gente de férias, de faculdade, ou de escola, ou até mesmo de emprego, que consegue vir nas férias de julho. Sessões comentadas também. A gente vai ter três sessões comentadas, uma na sexta-feira com um filme surpreso que a gente ainda não não se viu qual é, que é o mesmo pessoal que dá o curso de maquiagem, de efeitos especiais no cinema. No sábado, a gente vai ter três histórias estranhas, que é um filme gaúcho, feito por um total de 15 diretores, porque tem duas histórias que são co-direção, e o pessoal vai estar lá participando pra comentar. E no domingo, a última sessão comentada também de um filme nacional que foi o que ganhou o Fantaspoa esse ano na Mostra Nacional, que é o Condado Macabro. O pessoal vem lá de São Paulo de novo pra participar aqui no domingo. Também tá acontecendo um curso de efeitos especiais que já está com as inscrições encerradas, não, as inscrições abertas. As inscrições até hoje, mas se eu bem me lembro, eu acho que não tem mais vaga. Não tem mais vaga. A procura foi muito grande, o curso foi ser ministrado por três grandes amigos nossos que já ganharam o Fantaspoa, participaram como jurados, que são o Cápio, o Armando e o Rafael. Eles têm um programa que se chama Cine Lab no Universal Channel, e aí eles vão estar passando um pouco desse programa ao longo de quatro horas nesse final de semana lá no Cine Santander Cultural. Legal. Então, Pedro, obrigado pela tua participação aqui, sucesso em mais essa Mostra do Fantaspoa. Muito obrigado, esperamos o pessoal lá. Legal. Bem, a Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já, já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanto tempo você tem para incorrer na vida Que pulsa longa no peito Rebentando de vontades, de desejos Atentando a experiência Quanto tempo você tem para encontrar nas deformações a posição exata E de saber quanto de tempo você tem para acreditar em tanta coisa Se levar nos ventos, se livrar dos tentos e amar Como importaria Quanto tempo você tem para esperar sem garantia E se curvar a deuses tontos e enlouquecidos pela época Quanto tempo você tem, já bastaria para inverter-se e somar A qualquer grito, a qualquer palavra Que explodisse forte no horizonte Quanto tempo que se descansados todos os dias Já acabamos na escuridão E quanto mais tudo seria sonhar com a cantoria De milhões de bocas por tantas milhas de terra Enquanto se fizesse luta, se saberia Somos um bando e muitos outros Somos um bando, um bando, um bando Um bando, um bando, um bando, um bando E muitos outros Somos um bando, um bando, um bando Um bando, um bando, um bando Um bando, um bando, um bando E muitos outros Somos um bando, um bando, um bando Um bando, um bando, um bando Um bando, um bando, um bando E muitos outros Usa um bando, um bando, um bando, um bando, um bando, um bando, um bando e muitos outros E quem está aqui conosco hoje é Bebeto Alves, que apresenta o show Milonga Oriental Hoje é amanhã no Teatro Renascença Quem é que te acompanha nesse projeto, Bebeto? Apresenta o pessoal aí É, na verdade a gente veio aqui fazer uma participação no programa com um pedaço da banda Um pedaço da banda, um pedaço importante Um pedaço mais importante da banda Que é o Marcelo Corsetti na guitarra, na programação eletrônica, na direção geral E o Gustavo Leindner, que é o novo baterista, o novo Black Bagual nessa temporada Nessa temporada em função de que o Black Bagual mais antigo estava com outro compromisso E o Rodrigo Raiheim também com compromisso de estar num curso, que ele também é técnico de som, não pôde ver O legal é que o show, além dessa bandona, de peso, além de você, do comando geral desse show Tem participações especiais também Sim, o show, a gente fez um show para comemorar certas coisas Por exemplo Eu acho que um ano, talvez, do lançamento do Milão Oriental Eu acho que comemorar uma auto-comemoração entre nós, porque a gente gosta de tocar E quando surgiu a sua possibilidade de a gente fazer uma mini temporada, três dias, a gente não teve dúvida de que a gente tinha que fazer Porque é uma coisa que é incomum hoje em dia, fazer temporadas em teatro, é mais difícil de fazer E a gente gosta de tocar Começou ontem, né? Começou ontem, foi maravilhoso o show ontem à noite Hoje tem, ontem teve a participação da Shana Miller e do Marcelo Caminha Foi super emocionante, porque, de uma certa maneira, a gente deu um pouco do clima do que aconteceu em Buenos Aires no dia 29 de junho Quando a gente estreou um show chamado Mandando Lenha lá Um show tardio, de 18 anos de atraso Mas foi lindo demais E hoje vai ter a participação da Luciana Pestano, que é uma grande amiga minha Uma compositora de mão cheia, cantora, que eu adoro Que já participou de várias coisas comigo, eu produzi o primeiro disco dela Onde é que a Luciana Pestano está hoje? Ela está em Pelotas hoje, ela voltou para Pelotas Ela estava no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, ela ficou muitos anos no Rio de Janeiro, muitos anos Gravou alguns discos lá e tal E voltou agora, então vai ter uma participação dela Ela está gravando um disco novo, que a gente está também, estou dando um apoio em algumas coisas E o Paulo Inchausp, que também está tocando com a gente hoje lá, um guitarrista E amanhã? Muito legal E amanhã, então, encerrando essa temporada, vai estar o Mauro Moraes Que é o compositor da trilogia que eu gravei Que é a Milonguian dos Troços, Mandando Lenha e Melongamento Com o Ali Júnior, também, que tem a ver com essa história da milonga Que faz essa transposição, essa transversalidade Para usar uma palavra moderna Olha Essa transversalidade É, na real, na real, na real, essa mistura toda Esse caldeirão que sempre foi uma característica do teu trabalho Quer dizer, você sempre escutou muita coisa Trouxe isso para dentro As pessoas acham estranho esse negócio Mas eu ouvi rock desde que me conheço por gente, por exemplo Eu não ouvia música popular brasileira Eu vi a rock and roll lá em Uruguayana Lá na fronteira Lá no Pampa Lá no meio do encravado Eu me lembro, em 69, eu comprei o disco do Led Zeppelin O primeiro, cara Me chapou, entendeu? Antes das redes sociais, né? Antes de internet Antes de tudo, né? Então não é de estrear que eu faço essas misturas todas Faz parte do meu ser Da minha substância Da nossa É Obrigado por fazer essa mistura, Beto Vamos lá, mais uma música, então Vamos embora, então Mais uma canção, serve? Vamos lá Vamos lá Vamos embora Mais uma canção Onde tudo é desatenção Tamanha dispersão De meu coração Faga Mais uma canção Onde tudo é desatenção Tamanha dispersão De meu coração Faga Não quero mais falar sozinho Em meio à multidão Quero um vento batendo em meu rosto E você me pedindo perdão Mais uma canção Sim, por você não estar afim E então mais uma canção Mais essa canção E você me pedindo perdão Beto, mais uma canção, eu vou te falar Que outras canções estão aí por vir, que outros projetos? Na verdade é o seguinte, por exemplo, esse show Ele foi se transformando desde que a gente fez o lançamento ano passado, em maio Que a gente focou muito no disco Milão Oriental E depois a gente foi acrescentando outras canções Porque é impossível não cantar as coisas mais antigas De uma trajetória intensa e imensa como a minha De quase 30 discos, mais de 30 discos gravados E 40 anos de trabalho, entendeu? Então a gente colocou muitas outras canções Como Notícia Urgente, De Um Bando, mais uma canção Demos foco para várias coisas A gente está apontando um caminho novo Porque esse trabalho que a gente faz, os Black Bagual na Governa A gente é meio uma banda, na verdade E a gente faz um processo A gente está sempre em processo A gente já está mandando ver numa coisa nova E a gente está tocando uma música nova Nesse show Que chama-se Outro Nada Que é uma versão Uma parceria nova Com o Humberto Gessinger A gente tem o Milongo Oriental E tem as outras duas que compõem o disco Insular Nesse disco dele Que é A Vida da Gente E O Ponte para o Dia E a gente já está criando outras coisas E a gente está mostrando, então, nesse show Mais para onde a gente está indo Que é essa sonoridade do Black Bagual Que é essa mistura que a gente faz Bebeto, a gente está falando do Bebeto Cantor Mas você também o Bebeto Fotógrafo, artista plástico Está com um projeto, um trabalho no momento É, não, a gente Esse mês Em 30 dias a gente teve dois lançamentos Aí teve o livro do Gilberto Perim Que eu fui convidado a participar Que maravilhoso fotógrafo, incrível o Perim Eu participei, eu fiz uma interferência Numa foto dele Porque era proposta E foi lançado esse disco lá na prefeitura Esse livro lá na prefeitura Na Aldo Locatelli Que está em exposição, acho que ainda está também E a gente teve agora, semana passada Foi o lançamento do livro do Jabutipê Do Espaço Jabutipê Do Antônio Augusto Bueno Um grande parceiro, um grande amigo E eu também participei O livro conta a história do ateliê E do espaço expositivo E mostra os trabalhos que estão sendo realizados lá E algumas exposições que foram feitas Incluindo uma minha, que era em estruturas E aí teve uma exposição também Ele escolheu algumas pessoas Para expor alguns trabalhos E eu estou expondo um trabalho novo lá Legal E a gente aqui no Situação Cultura Vai mostrar então A reportagem Ou as reportagens Dessas duas exposições Bebeto, a gente vai encerrar o programa agora E você vai fazer uma troca de instrumento Eu vou mostrar o instrumento Eu já mostrei para você Esse instrumento, Bebeto, então desculpe Esse instrumento, que instrumento é esse? Esse é um instrumento chamado Sasbaglama É um instrumento turco Na verdade eu não sei se ele é um instrumento turco Eu comprei na Turquia, em Istambul Mas tem vários outros povos que usam esse instrumento É um instrumento milenar É um instrumento matriz de vários outros Junto com o Ud, com a Laúde E eu sei que eu vi assistir Os curdos usam muito isso aqui Para manifestarem toda a sua tristeza Porque é um povo muito triste Porque é um povo nômade e tal Mas a gente está usando isso aqui nas milongas É isso aí, Bebeto Hoje tem show Então, mais hoje e amanhã Lá no Teatro Renascença Avenida Érico Veríssimo, número 307 Para encerrar, colar a canção Milonga, oriental, então a gente vai fazer Por favor, obrigado pela participação de vocês aqui Tá bom, valeu Valeu Vambora Só depois de muito chão De galho em galho De grão em grão Negra ao retalho Quando larguei de mão Qualquer atalho Só então cheguei aqui E descobri Que sempre estive aqui Só depois de muito mais Que o necessário O silêncio faz o necessário Depois de muito sol De luz e sombra Só então cheguei aqui E descobri Que sempre estive aqui Veja como são as coisas Companheiro Hoje toca essa milonga oriental Veja como são as coisas Com o banheiro Na esquina onde os ventos mudam a direção Só depois de muito chão Só depois de muito chão De galho em galho De grão em grão De galho em galho De galho em galho Quando larguei de mão Qualquer atalho Só então cheguei aqui E descobri Que sempre estive aqui Veja como são as coisas Com o banheiro Hoje canta essa milonga oriental Em galho em galho em galho em galho